Bom, aqui pessoal, caminhoneta do Joab no Corredor da Morte. Não, né? Pessoal, tem um... Nós estamos com um vazamentinho de diesel gotejando lá e o Jonas está catando. O Jonas descobriu, é na ponta do rei. Aqui até pegamos o rei dessa caminhoneta aqui, ó pessoal, dessa outra caminhoneta aqui, ó. Está vazando nesse parafuso aqui, ó. Tá? De repente ficou frouxo, né? Então a gente vai dar uma tensãozinha ali, né? Não pode ficar vazamento nenhum. O problema é achar um espaço, né Jonas? Mas tem que entrar bem para o baixo, você está vendo? Mas tem que estar gelado o motor, senão não passa. É, está quente aí, agora não dá para fazer nada. O que o Jonas está fazendo aqui agora? Tá? Está quente? Olha a sujeira aí. Tá pessoal? Olha a sujeira aqui, ó. Isso que ele bateu ontem, né Jonas? É, outra tireira, é bastante água. O Jonas vai receber a caminhoneta zero. Tudo zerinho, sem sujeira, sem nada. Tá? Vai ter que ficar limpinho, limpinho a água. E está ainda só em sujeira, vamos bater mais aí. Aqui ó. Beleza? Olha o Jonas já... Vamos mostrar aí. Eu acho que eu já mostrei isso aí, gente. Então, mais ou menos isso aí na caminhoneta do Joab agora, né? A Rosa está tentando achar esse cano aqui, tá? Então, vamos ver o que que... Então, a gente vai fazer um adaptation aqui, provisório, né? Para ver o que que dá para fazer. Até a gente achar um cano novo para botar aí. Beleza, pessoal? É o sábado aqui, né? Eu estou aqui na caminhoneta do Joab. E ela está quase pronta, né? Quase pronta. Falta detalhes. Aqui a gente já voltou a bateria para ela. Eu estava usando outra bateria. Essa bateria dele, na realidade, eu estava usando na minha caminhoneta, tá? Para ir trocando a carga. A gente faz esse processo aí, tá, pessoal? Não é... Ah, o está usando a minha bateria. Não, pessoal. Isso aqui é para não estragar a bateria. Se a bateria fica parada muito tempo, a gente tem que fazer um rodízio aqui na oficina, porque algumas caminhonetas ficam paradas, né? Fica muito tempo parada. E aí, que tipo essa do Joab aqui? E tem a outra aqui que é a do Celso, né? A caminhoneta do Celso. Se você estiver vendo aí, a gente também vai fazer o processo na bateria da caminhoneta do Celso. A gente vai fazendo o rodízio. Eu faço isso na minha caminhoneta, porque o cara não vai estar emprestando a bateria para outras pessoas, né? Então, aqui a gente vai fazendo o rodízio. Eu tenho aquela F100 ali também. A gente vai ter que usar a bateria dela também. Vai usando, né? Para a gente manter funcionando. Não perder a bateria. Se ela fica parada, ela estraga. A bateria aí com três, quatro meses parada aí, já estraga. Nosso problema aqui está nesse cano aqui, tá, pessoal? Acho que eu já mostrei para vocês, né? Aqui, ó. Tem o rasgado. Eu não quero forçar muito aqui, tá, pessoal? Tá? Eu vou tentar colar com borracha de para-brisa, tá? Isso aqui vira borracha mesmo, tá? Aqui falta ainda... Eu vou pegar uma lixa para dar uma arranhada nesse plástico aqui, próximo aqui, né? E a intenção é fazer por dentro. A intenção é fazer a cola, criar uma placa aqui por dentro, tá, pessoal? Criar uma plaquinha por dentro aqui e outra por fora. Porque a pressão vai tentar sair no rachado e vai ter um aglomerado aqui. Tá, pessoal? Aqui foi o Jonas que desmanchou essa caminhoneta aqui. Essa caminhoneta aqui é da Mari, né? E a gente já pegou um cano aqui. Olha aqui, ó. Tá, pessoal? O cano aqui não é o mesmo cano do Joab. Olha ali, ó. Fizeram com borracha de para-brisa, tá? E aqui a gente vai... Olha lá. Fizeram por dentro como eu tinha pensado de fazer, tá? Então a gente vai... A gente vai tentar copiar isso aqui. Se aqui estava dando certo, né? Vamos ver se lá. Lá vai dar certo. Ali parece que está vedado, né? Não sei. Depois nós vamos fazer um teste naquele cano lá. Voltando aqui para o cano do Joab, o Joab pediu para botar um cano de silicone aqui. Esse para turbina tudo, tá, pessoal? A pressão aqui é bem alta. Pode olhar que está estufando aqui, ó. Onde é que está saindo. Por isso que esse cano aqui é de plástico. Ele é plástico com uma parte de borracha aqui na frente. Tá? Então aqui, que nem aqui que a gente encosta, bem dizer, a parte... Essa parte aqui, e aqui é barbada de fazer, né? É reto aqui, né? Aqui o cano está reto. Mas você olha só a curva que tem, e aqui faz um cachimbo, né? Ela fica bem assim debaixo da caminhoneta. Então, para fazer essa curva num cano de silicone, é bem complicado. E achar as curvas certas para fazer com silicone, é... Cara, eu sei a dificuldade que é. E mais um detalhe. Aqui nós temos a tomada do sensor, né? O sensor... O sensor de pressão, né? Do turbo, né? Pressão do coletor, né? E... Então, com cano de borracha, assim, você vai botar todo ele, não tem como nós ligar o sensor. Então, é complicado. Né? A Rosa olhou isso aqui, cara, em tudo que foi lugar. Tudo que foi detalhe. Falta alguns lugares essa semana para a gente ver. E outra coisa, está em cima do prazo. É capaz de não chegar a tempo. Então, a gente vai fazer o... Se eu achar que ficou legal o troço aqui, a gente libera a caminhoneta, né? Sem problema nenhum. E se por um acaso abrir aqui, aí o Joab lá também pode conseguir. Isso aqui, ele mora perto da fronteira, né? Todo mundo sabe que essa caminhoneta aqui é do Mato Grosso do Norte, né? Então, ele pode comprar lá no outro país, lá, né? Que ele fica bem mais próximo lá do que nós aqui, tá? Mas nós fazendo aqui que aguente um certo tempo, né? Isso aqui vai ser um paliativo, tá, pessoal? Um paliativo que a gente não encontrou, tá? Eu não encontrei o cano. A Rosa... Até ele, o Joab lá, procurou. Diz ele, cara, procurei em tudo também. E não achei o cano. Esse aqui. O outro, que sai da turbina, que é esse cano aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui o Joab botou novo já. Ele disse que comprou novo. Tá, o cano. Esse cano aqui, ó. Esse cano aqui, que sai da turbina até o intercooler, esse sim se acha. Comprei agora há pouco tempo, comprei um também. Tá? Mas aquele... Esse daqui, que sai daqui, faz a curvinha aqui e entra debaixo do... Que sai ali, né? Falar no sentido correto, né? Ali ele entra no intercooler, né? E ali ele desce do intercooler e vai para a admissão. Então, esse cano aqui é bem complicado de achar. Bom, pessoal. Eu vou tentar fazer aqui. Né? Tirei o sábado para fazer isso aqui, né? Porque daí é mais calmo, né? A gente consegue fazer. É uma pena, né? Um cano que... Bom, fazer o quê? Acontece. Tudo vai perdendo... Com a idade, tudo vai perdendo o seu... O seu brilho, né? Então, vamos tentar arremendar ele ali. Um paliativo. De repente, fica bom. Porque o outro lá, a gente já vê que estava arremendado e está funcionando. Bom, aqui, pessoal, na caminhoneta do Joab. Está complicado, né, Jonas? É, tá. É. A caminhoneta não... A caminhoneta não coopera, cara. Não adianta. Não é aquilo que a gente fez, né? Tudo que a gente está fazendo está ok. Mas vai aparecer outras coisas. Vai aparecendo. Vai aparecendo outras coisas. Claro que vazamento, a gente montou o motor, né, Jonas? Mas... É, mas isso aí pode acontecer, né? Está aqui para ser resolvido. Só que tempo. O problema é o tempo. É o tempo, né? Aqui, ó, pessoal. Clareia mais aqui, Jonas. Pega a minha lanterna lá e clareia mais. Aqui, ó, pessoal. Ó, vou botar aqui, ó. O cheiro da lanterna. Começou um vazamentinho de óleo. Olha aí. Tá? Então, vamos ter que... Vamos ter que melhorar. Deixa eu ver aqui. Clareia na água ali, Jonas. Vamos ver se já formou a gota. Agora não formou, Jonas. Recém tirou. Mas tem um vazamentinho de água ali também, ó. Não, a câmera aqui não vai conseguir focar lá. Não tem. Ah, pessoal, então vou ter que tirar a água de dentro de novo. Tirar o cano. Aquilo ali até é o certo, Jonas. É bem onde é que tu viu ali. Pegar um ponçãozinho e dar uma abridinha a mais. Para depois a gente marcar. Vou marcar bem marcadinho. Mas aqui aparece mais. Olha aí o furinho, ó. Está aparecendo mais tranquilo. Olha lá. Eu vejo. Então você já marcou ele. Ah, não deu. E não coopera. Eu não consigo andar com a caminhoneta. A caminhoneta sempre aqui. A caminhoneta está boa, tudo. Mas é assim. Não adianta, tá, pessoal? A caminhoneta... Tem que instalar o sarolete ainda. Então tu não consegue. Está toda hora. Tem que estar descobrindo coisa na caminhoneta. É complicado. O Joab está com a passagem marcada. E... O Jonas sabe aí. Toda vez que marca, que tem um compromisso para entregar. Parece que o além vem aqui e começa a botar coisa que a gente não consegue terminar. Eu só tenho mais essa caminhoneta aqui para terminar, tá, pessoal? E essa aqui eu só preciso olhar uma luzinha aqui que não está acendendo. Está pronta já para entregar. A que o Anthony está fazendo lá está pronta também para encerrar o ano. É só mais essa do Joab. Impressionante, cara. Caminhoneta pronta. E o cara vai... A gente não saiu nem no asfalto ainda, né, Jonas? Não. Tu sai um pedacinho aqui e volta. Porque a gente está testando, né? Aí vai olhar no chão, tem um pingo d'água. Vai olhar, tem um pingo de óleo. Complicado. Complicado. Mas... O mais que vai ter que acontecer é nós estragar o passeio do Joab aqui que está marcado. Vai ter que transferir para outro dia. Vai fazer o quê, né? Não era o que a gente tinha vontade. A vontade é essa caminhoneta já estar encostada no pátio, né, Jonas? Pronta, né? Aí vai fazer o quê? O pessoal na caminhoneta do Joab. O Jonas trocando o retentor aqui. A gente bota essa bucha aqui, ó, pessoal. Essa bucha branca aí, ó. É colocado para tirar a folga. É a única coisa que consegue tirar a folga aí. É assim, tá, pessoal? Pode morrer fazendo... O... O diferencial. Farolete já no lugar, tá, pessoal? A hora que estava faltando. Deu trabalho isso aqui, né, Jonas? Tá. O Jonas pagou os pecados. Por quê? Porque não tinha suporte. O para-choque está todo quebrado aqui. Aí tem que fazer uma estrutura aqui para botar o bagulho. Bem... Bem... Bem complicado. Pode achar uma coisinha que fica aqui, assim, redonda aqui, né? Pega tudo... Não, aquele coisinho que eu tinha ali era para bater. Bom, o Jonas vai bater ali. Onde é que tu botou o semi-eixo? Aqui. O semi-eixo está aqui. Ó, foi botada essa mucinética interna nova, né? Como vocês... Vocês viram que tivemos que tirar de novo. Porque vazou. Eu nem me lembrava que tinha trocado essa mucinética. Cadê o Jonas? Já está colocando. Não sei se dá para botar o semi-eixo aqui. Não dá para não amassar o retentor, só. Então, tá aí. Agora é só montar aqui. Se parar o vazamento. Era o único vazamento que tinha, né, Jonas? É. A gente até estava achando que estava vazando o motor porque ele... Ele vinha para baixo. Eu acho que dava um pingo lá, assim, onde é que pingava. E para baixo, assim. Então, tá aí. Caminado Joab, agora é só tirar de cima. Fazer uma... Uma química por fora. Por dentro a gente já fez. E eu não vou fazer a higienização, tá, pessoal? Vou fazer quando ele vim. Dia 8. A primeira coisa que a gente vai fazer é a higienização. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.